Música Chega de sofrer, de procurar em outras a sua felicidade. Tá na hora de você encontrar a sua carmetade, aquela que te completa, te satisfaz, que foi feita sob medida pra você. A sua dieta ideal! E aí, Rafael, o que faz pra perder 5 quilos? É, como tudo que é bom na vida, não existe uma fórmula padrão pra alimentação adequada. O nome já diz tudo, né? Alimentação adequada pra você. É como encontrar a pessoa ideal. Por mais que você idealize o seu par romântico moreno alto, bonito, inteligente, famoso, a pessoa pela qual você vai se apaixonar nem sempre vai seguir esse padrão. O mesmo acontece com a alimentação. As pessoas sempre recorrem a dietas milagrosas pra emagrecer, recorrem a fórmulas prontas e se esquecem de que cada organismo funciona de uma forma diferente. A dieta que funcionou com a sua amiga pode não dar certo pra você. No fundo, no fundo, todos sabem que uma alimentação adequada é sempre comer um pouco de cada tipo de alimento, equilibrando verduras, legumes, frutas, cereais, carnes, sem abusar dos doces, frituras, industrializados, mas mesmo assim, teimam em procurar uma dieta maluca. E ó, já vou logo avisando. Apelar pra dietas restritivas, daquelas que te proíbem de comer determinado tipo de alimento, é um perigo. Você pode até perder peso, mas você tá abrindo mão da sua saúde. Sem contar que você tem grandes chances de recuperar o peso perdido e gerar o efeito sanfona. Igualzinho aquela recaída que você tem por aquela ex-namorada que te fez um mal danado? O ideal é procurar um nutricionista. Nós vamos indicar uma alimentação que vai te satisfazer, te completar e combinar direitinho com os hábitos de uma vida saudável. Afinal, encontrar a dieta certa pra você é como achar o par perfeito. É quando você encontra a outra metade da laranja. Ah, e você achando que nutrição não podia ser romântico, hein?